O outro está mais perto do que o ciclo Está mais perto do que o ciclo Quem vai agora? Vocês vão revezando, quem siga um pouco daqui a pouco dá passagem O outro vai, anda a mão tanto, dá passagem pro outro Lá no califeiro, lá aberto, eu vou puxar Pra ficar com as perdias ali e poteca de novo Tá Está mais perto do que o ciclo Estarei na frente Quem vai agora? Vamos lá 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.